Toda mãe, inclusive a sua, já mandou você pra fora de casa pra dar uma respirada e olhar pras nuvens Aquela ali, parece o caramelo E aquela, me lembra o spike do like Claro, pra roubar o seu like É, respirar é bom, mas eu tenho um objetivo nesse canal Que é tirar a tristeza do seu rosto e trazer a felicidade pra sua casa Vídeos curtos, eles tem o poder de fazer isso Quando você vai comer algo que é quente demais Sempre útil ter um amigo com uma camiseta de chimpanzé Agora sim Quando você tá jogando aquela bolinha Oh, mas dois pernas de pau jogando é a coisa mais legal, engraçada se viu Pegou a bola, vai meter do dibre, é o bruxo Respeita! Vai sair, mano, vai sair, velho Meu Deus do céu, agora sai Não tem gol Não é possível, mano Esse é o famoso, é o tal do mula Esse é o tal do mula Quando você vai fazer um gol de cabeça, coisa linda Mas o goleiro é bom Pera Peraí O goleiro não era bom Isso não tá um pouco estranhamente bugado Lutas de anime são mais ou menos assim No Blade Ball Meu Deus do céu, mano Como que eles tão conseguindo rebater tantas vezes? Mais de 60 vezes! 70! Mentira! Isso é satisfatório 130 vezes Quê? 230 vezes! Lutas de anime são assim mesmo O que que é isso? Invadiu o campo? Invadiu o campo, tão correndo atrás dele Só que ele tá de camisa 10 Driblou todos os guardas E vai... É o Messi Pilotos de corrida Que precisam ser analisados Pela... Nasa? Pode ter certeza que tem olho puxado Porque o Kei não é desse mundo, não Na garagem! Inesperado Tentando trolar um cachorro Com desenhos 3D Meu Deus do céu, cara O cachorro, ele... Por que que ele tá seguindo? Ah! Ele tá seguindo! Ele seguiu E na verdade, isso é tudo um desenho 3D Que entra na nossa cabeça De tão realista Que ele é isso Me dá um pouco de medo Porque se ele jogar o balde d'água Revela o desenho Isso foi muito satisfatório Eu até dei uma bugada Me desculpem, clã Porque o meu cérebro, ele derreteu Quando você pega um balde de gelo E vai dar pro seu amigo golfe Ele trolou Na verdade, ele queria peixe É muito fofo Eu não sabia que eu precisava ter um golfinho Será que dá pra ter em casa? Tá, não dá Infelizmente O que você pode encontrar em um morango no telescópio? Tenho certeza que você já comeu morango Vamos analisar 35 vezes 40 vezes 70 Tá legal 400 vezes 800 1600 A gente tá vendo o que agora? Minha nossa senhora Isso é bem satisfatório Eu queria ter um microscópio Só pra ver essas coisas Tá se mexendo? Claro, as coisas se mexem O mundo se mexe Nada tá parado Jogou o celular O moleque tá como? Ave! Pegou na... Quebrou a tela F Tentando desenhar uma peça de Lego Só que ultra realística Tá Se a gente Subestimar o artista Espera Ele tá dando o melhor dele Tá legal Não tá ficando lá Aquela coisa, né? Eu esperava um Lego mais realista Mais um pouquinho E... Mentira que os dois são desenho Eu fui enganado Tá legal Vocês conhecem o YouTube Quando você vê um certo tipo de conteúdo Só recomenda esse tipo de conteúdo Agora quer me mostrar um CD ampliado 10 mil vezes Eu não imaginava que o CD lembra muito as estrelas e o universo Quanto... Mano... Caô... Que o CD é assim Molecada tá reunida... Que que é isso? Nunca faça isso! Bem que a mãe dele fez com ele Essas coisas não podem ser feitas Era só um pirulito Era só um pirulitinho, cara Como fazer o seu próprio controle do Miranha de PS5 Você cola adesivinho do Miranha Vai colando todos os adesivos Pronto É barato É praticamente grátis Caraca Ficou show demais, moleque Eu asmei Só falta o PS5 Quando você entra dentro de uma cidade de Lego Eu tenho essa cidade Eu tenho esse Lego Mas eu nunca entrei dentro dela Isso é assustador Caiu uma grande peça Ai, por que que Lego é tão legal e tão divertido? Ai, você sai de dentro da cidade Na verdade, você tem outra cidade Que é a sua cidade Que é muito parecida com a minha, inclusive Ai, você sobe dentro de um banquinho Pra pular dentro dela E você mergulha na realidade virtual Na verdade, esse vídeo é um loop Pra prender a gente aqui eternamente Por isso que ele tem 1,6 milhões de likes Incrível Gigamon 4 Ele é Gigashead Ele é gangster E o pai dele também é Eles tão fazendo a negociação de cartas Pokémon Gangstas Caraca, que criatividade absurda Os melhores memes Chad Sigmas Isso é pra poucos, tá? Tutorial de como ficar maromba E o braço Ei, rapá O cara tá trincado Tá no shape Beleza? Não é assim Eu acho que não é assim que se fica maromba, não Ele vai ensinar Primeira coisa Primeiro faz no chão Segundo Faz pulando Pronto Terceiro Faz e desce devagar Depois disso Você vai ficar shapeado Sei lá Dainha, tá? Porque se eu fizer isso aí Não vai acontecer nada Continuar do jeito que eu tô Criando um dispositivo de teia Pra ser uma iranha na vida Mentira Que? Não, não era pra ter acontecido isso Eles estavam apenas numa Numa construção Numa obra A mulher dele acaba de virar A Thor Pera Trolou o pedreirão que tava na obra E é Vem até o Thanos Acabou tudo Porque o Thanos é inevitável Esse cara tem um minuto pra fazer o Luffy No cartaz de procurado Mentira Ai, por que que isso é tão legal? Será que esse Luffy tá transformado em Gear 5? Me parece É o sorriso dele É o sorriso do Luffy Gear 5, mano Ai Eu tô sendo trollado Pera É o sorriso dele sim A boca tava aberta Pera O tempo dele tá acabando Não é possível que eu consegui, não Tá tentando me trollar, né? Tá tentando me enganar Mas eu já tô bem velhinho pra ser enganado Pera aí Tá com a mão no olho Tá tipo assim, ó É o nosso queridíssimo Luffy Gear 5 Em menos de um minuto Isso é incrível, tá? Caraca Yes Não se faz essas coisas, não Não se faz essas coisas, não Não faz isso, não Como que esse cara tá conseguindo errar tanta? Não é possível, não, pessoal Você está bem? De nada Esse cara fez o maior bloco de TNT massivo do mundo Porque dentro da esfera tem uma pirâmide Com mais de 70 mil blocos de TNT Dentro da pirâmide tem outra figura E dentro da outra figura tem outra pirâmide E agora o bicho vai pegar Se o TNT do Minecraft não explodiu Que vai explodir É a nossa mente de tanta satisfação Colocou... Ai Ele colocou um cachorro no meio Pra ver se... Se o bloco de... Se o bloco de obsidiana Vai conseguir tancar a explosão Chegou a hora de explodir tudo Mentira Explodiu completamente tudo Criou um oco no mundo do Minecraft dele Mas o bloco de obsidiana tá lá Será que o doguinho que tava dentro desse bloco Continua safe? Sim! Adivinha o jogador versão Lego Hum... Esse é o Cristiano Ronaldo O Lucão é muito bom Hum... Esse é o Mbappé Ótimo Cara É claro que se parece com o Ronaldo, mano Hum... Hum... Esse é o ETzão É o Messi, é claro É do... De outro mundo Quem disse Messi acertou Pessoal Eu tenho certeza que vocês já viram esse tipo de vídeo De colocar o celular numa correnteza Eu só queria entender Onde é que eles encontram esses lugares Tá O celular passou por baixo agora Caou que vai... Nunca aparece de volta Pera Cadê o celular? Vamos ver o que que acontece ali Por que que isso é tão legal? Eu também não sei Parece que o celular... Parece que o negócio é gigantesco e... Buga nossa mente Só não buga mais que esse lugar Isso existe na vida real, pessoal Ou não existe? Tá Eu acho que existe Porque isso é tão maneiro E... Isso me dá muito medo E um pouco de agonia também Mas é feito por um profissional Então tá tudo bem Coisas impossíveis Like a Gangsta Hum... Entendi Tem que jogar a garrafa E ainda pegar ela no ganchinho Isso é impossível Ai E eles ainda fazem a pose gangsta Eles ainda fazem a pose gangsta Pra tipo Parece que foi de primeira É caô isso, pessoal 3,5 milhões de likes Por um caô... Será que... Ai Que satisfatório Round 6 Só que no Roblox Foi pulando Bra Tá legal Ele tá fazendo o parkour Isso é bem difícil Quem já jogou Esse minigame do Roblox Sabe Que isso é complicado E que ninguém nunca pegou O prêmio final É impossível que esse moleque Vai pegar Não tem como não Tá chegando muito perto Eles não desistiram Eles vão conseguir 20 milhões de Robux É Robux infinito Não, não, não Agora ninguém quer ir Porque tipo Se for Tem a chance de perder Caô, ousada A banana tá dando sorte pra eles Mentira, mentira Falta 15 segundos Vai, rapaz Vai Vocês conseguem É impossível ganhar disso Se ninguém se sacrificar Ninguém vai Mentira, mano Vai, 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 vai Falta 3 segundos Arrisca, arrisca Isso Parecia que era eu Que tava ganhando esse minigame Me desculpa, claro Tava muito animado Tutorial pra tirar a bola Quando ela tá presa E acabou Perdeu o tênis e a bola Igual esse vídeo Que chegou ao fim Um abraço do Lucão Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau